Você lembra do primeiro cachorro que a gente teve? Eu fui comprar uma daquelas coleiras que tem pontas no pet shop. Você puxava a coleira e doía. Mas só doía quando ele desobedecia. Muita gente por aí acha que essas coleiras são cruéis. Eu acho que as outras coleiras é que são cruéis. Porque criam cães que se comportam mal. Então, sabe o que eu penso quando você reclama que eu bati em você? Que não bate com força suficiente como um pai. Isso é culpa minha. E eu sinto muito. Odeio meus filhos. É melhor dizer isso logo. Eles são parasitas, é isso que eu acho. Nos transformaram em pessoas que não queremos ser. Eu me arrependi de ter vocês. Mãe, não pode falar isso. Cala a boca, pelo amor de Deus. Não? E eu deixei a vida de estrela de cinema. E só tenho vocês. Seríamos como os Kennedy's. Por isso que ele era tão, tão duro com a gente. Só que eu percebi a crueldade que existia naquela casa. E isso nunca vai acabar. Não ia ter como escapar. Eu sempre escolheria o meu irmão em vez dos meus pais. Eu sei o que acontece. Quando as crianças não recebem o cuidado que precisam. Preciso saber o que está acontecendo com você e os meninos. Não vou contar pra ninguém. Você contou. Você destruiu a nossa família. Você destruiu a nossa família. Você destruiu. Você destruiu. A tua família. Tchau. Tchau.